Música A arte suave milenar entre as armas fabricadas por mentes fracas Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados nonoplata A gente apaga mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga mas não bate, seja raçudo, operação, estilo jitsu, língua ainda vagabundo Lapidado que nem diamante, Murilo busca amante É de verdade, não de embalo, debatador, Rodrigo Minotauro Remorante como armadura, Marcos Boas, pedra dura é isso, Pedro Riso Shimo, Babalu, um, dois, pum Tem que ser tudo pro inimigo, guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte, faz babar sangue com saliva Fúria Martai, Anderson Silva, Vanderlei Silva Vem que vem, mas vem na fé, chute vós quem lhe dá os mares pela ré A força vem do alto, pronto para o macaco, sem temor, sem medo O Luz é feredo, vai conosco, é mais um crente Pra onde se arrastar, tudo como uma serpente Equilíbrio, espírito, alma, corpo e mente Não ensina bem, enquanto unido não foi jogado ao léu Se lhe era pra sempre no ouro de Aurélio Miguel Olhe para os seus irmãos, compatriam os seus brasileiros Isso é motivação para ser mais um guerreiro Mais um guerreiro, mais um guerreiro A gente apaga mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga mas não bate, seja raçudo, operação, estilo jitsu Me cuida vagabundo, a gente apaga mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga mas não bate, seja raçudo, operação, estilo jitsu Me cuida vagabundo, se quer uma mão pesada, então toma Pó, pó, acelino, pó, pó, é um exemplo vivo Da persistência contra a covardia dos traíra Evidência viva, peso pesado, aqui o São Rodrigues Maguila Quem foi que fez um gringo norte-americano Chorado na americana, aplicado por uma fula americana